Esta edição, em contraste com outras edições, não fala sobre erros que foram rejeitados, mas fala sobre heresias A palavra erro significa, segundo o dicionarista Sacone, qualquer desacerto praticado por desconhecimento, inaptidão ou ignorância, uma falha evitável, uma falta leve Uma pessoa pode cometer um erro, mas quando ela descobre isso, ela se desculpará e procura corrigi-lo Uma heresia é um erro que se repete e que não é praticado por desconhecimento ou ignorância, mas de propósito, porque a pessoa que cometeu o erro tem uma outra opinião ou uma outra interpretação das sagradas escrituras Segundo Sacone, heresia é, opinião ou doutrina que diverge daquela estabelecida pelas crenças religiosas A ata do sínodo de Dorte, escrita em holandês, fala sobre de Verwerfing de Valian A palavra holandesa de Valian indica uma heresia com o mesmo sentido descrito por Sacone Opinião ou doutrina que diverge daquela estabelecida pelas crenças religiosas Mas o dicionário padrão holandês português diz que devemos traduzi-la pela palavra erro, o que é, a meu ver, um erro Vou explicar Em primeiro lugar, quero apontar para a pré-história do sínodo de Dorte A discussão sobre a predestinação, a graça irresistível e o livre-arbítrio não foi uma coisa isolada, mas já estava sendo feita por muitos anos Inicialmente entre Francisco Gomaros e Jacó Arminio, e depois entre os alunos de Arminio, os que apresentaram a remonstrância E um grupo de pastores das igrejas reformadas, os quais apresentaram a contra-remonstrância Na introdução dessa contra-remonstrância, os pastores reformados apontam em primeiro lugar Que os remonstrantes não concordam com as confissões das igrejas reformadas E procuram uma revisão das mesmas Em segundo lugar, que eles querem uma revisão das confissões, mas não querem dizer publicamente em quais pontos eles não concordam Em terceiro lugar, que os remonstrantes sugeriram que as confissões não contêm a sã doutrina das sagradas escrituras Em quarto lugar, que eles apresentaram uma remonstrância que não é muito clara e tem muitas expressões equívocas Em quinto lugar, que os remonstrantes insinuam erradamente que os pastores pregam doutrinas que não são de acordo com as escrituras No final, antes de apresentarem a sua contra-remonstrância, os pastores reformados disseram Em nossas igrejas se prega assim, e seguem os sete pontos da contra-remonstrância A questão não é sobre alguns erros que foram cometidos Mas tanto do lado dos armenianos como também dos calvinistas, a questão era uma questão de doutrinas erradas Ambos acusaram os oponentes de cometerem heresia E não um erro Que foi cometido por desconhecimento ou ignorância Os dois partidos conheciam muito bem sua própria doutrina e a doutrina dos oponentes Isso ficou mais claro ainda em 1613, quando ambos os partidos fizeram um documento em conjunto Que explicava quais eram as divergências entre os dois Em segundo lugar, devemos observar o caráter do sínodo O sínodo de Dorte foi um sínodo internacional Muitos delegados das igrejas reformadas no exterior foram convidados para participar E expor suas opiniões a respeito das questões e dos princípios que estavam em jogo Então, a questão não foi uma questão leve a respeito de algumas faltas devianas A sã doutrina das sagradas escrituras, que estava resumida nas confissões das igrejas reformadas, estava em jogo Por causa disso, todas as igrejas, tanto no interior como também no exterior, foram convidadas As igrejas não iriam mandar seus delegados se a questão não fosse importante Em terceiro lugar, vemos o seguinte O sínodo tratou a questão dos remonstrantes na seção 137 E ali está escrito em latim Mas em português se lê assim Sendo concluídas as discussões a respeito da doutrina Foi lida a forma das sentenças feita pelos delegados do sínodo a respeito dos remonstrantes Que quer dizer Daqueles que foram convidados por causa do crime da obstinada insubordinação deles Então, não foi por causa de um erro, de uma falta leve Mas por uma insubordinação contra a doutrina da igreja Em quarto lugar, temos que observar a estrutura dos cânones de Dorte Os cânones de Dorte tem cinco capítulos Cada capítulo apresenta primeiramente a sã doutrina E depois segue uma parte em que se rejeita os erros ou heresias dos arminianos Antes de mencionar essas heresias O sínodo diz Havendo explicado a doutrina ortodoxa O sínodo rejeita os seguintes erros De acordo com a edição da cultura cristã A doutrina ortodoxa está em contraste com os erros dos remonstrantes Isso indica que os erros não são acidentais e leves Mas são erros de doutrina Que não são de acordo com a sã doutrina da igreja Em quinto lugar, analisemos o seguinte Se os erros dos remonstrantes eram pequenos pontos de discussão Que estavam dentro dos parâmetros da doutrina reformada daquela época As igrejas não precisavam de um sínodo para julgar os erros deles Mas a conclusão do sínodo ao final dos cânones diz que Há muitas outras coisas semelhantes Que as igrejas reformadas não apenas não confessam Mas também repelem de todo o coração E em outro lugar se diz Além do mais, o sínodo adverte os caluniosos Para que considerem o severo julgamento de Deus à espera deles Por falar falso testemunho contra tantas igrejas E contra as confissões delas E por conturbar as consciências dos fracos E por tentar colocar em suspeito Aos olhos de muitos a comunidade dos verdadeiros crentes O sínodo não usaria tais palavras sérias Se somente se tratasse de pequenos erros Em sexto lugar, faz-se necessário lembrar que os remonstrantes Não participavam no sínodo como delegados O que eles queriam, mas como citados O sínodo os convocou, mas a posição deles durante as reuniões Era a posição de réus O sínodo se reuniu para avaliar e analisar a doutrina deles De acordo com as doutrinas das escrituras Que foram resumidas nas confissões das igrejas reformadas Em sétimo e último lugar, devemos lembrar que os remonstrantes Que foram citados foram suspensos pelas igrejas Isso só acontecia quando alguém cometia pecados públicos Ou pregava doutrinas falsas Mais do que 200 pastores foram depostos Uma grande parte desses pastores voltou ao ministério Após a subscrição das confissões E depois de ter feito a promessa de não ensinar Nada que era contra a doutrina bíblica das confissões Tudo isso não faz sentido se o sínodo só tivesse tratado alguns erros Que foram cometidos Não foram erros, mas heresias E por causa disso, essa palavra pesada, heresia Se encontra nesta edição Da qual estamos falando em conformidade com a ata original Do grande sínodo de Dorte Do grande sínodo de Dorte